A banda ao tocar a marcha número 6, ele fica em posição de sentido, apoiado nas duas patas traseiras. A banda ao tocar a marcha número 6, ele fica em posição de sentido, apoiado nas duas patas traseiras. A banda ao tocar a marcha número 6, ele fica em posição de sentido, apoiado nas duas patas traseiras. A banda ao tocar a marcha número 6, ele fica em posição de sentido, apoiado nas duas patas traseiras. A banda ao tocar a marcha número 6, ele fica em posição de sentido, apoiado nas duas patas traseiras. A banda ao tocar a marcha número 6, ele fica em posição de sentido, apoiado nas duas patas traseiras.